Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como mudar o papel de parede no WhatsApp. Hoje no tutorial do TechWord você vai conferir como alterar o papel de parede no WhatsApp, tanto no sistema operacional Android como no iOS. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a deixar sua reação já desde o início, já registra sua reação e também segue o perfil do TechWord para você estar recebendo nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco com o TechWord. Como alterar o papel de parede no WhatsApp Android? Depois de atualizar o seu aplicativo WhatsApp Android, abra o app de mensagens e clique no ícone mais opções, que são os três pontos na parte superior direita. e clique em configurações e agora clique em conversas e clique em papel de parede e então abrirá uma nova tela com cinco opções. a galeria onde você pode escolher uma imagem da sua galeria de fotos, cor sólida que entrega a você o papel de parede somente de uma cor, galeria de papel de parede onde você pode estar baixando os papéis do próprio WhatsApp e o padrão que, como o nome já diz, mantém você com o papel de parede padrão do aplicativo. Então, escolha o que mais lhe atende e adicione o seu papel de parede do WhatsApp Android Como alterar o papel de parede no WhatsApp iOS? Depois de atualizar o seu aplicativo WhatsApp iOS, abra o app de mensagens e clique no ícone ajustes no canto inferior direito Clique em conversas E agora clique em imagem de fundo de conversa Então abrirá uma nova tela com três opções Biblioteca, que são a opção onde você pode usar a imagem da biblioteca do aplicativo Cores sólidas, onde você pode escolher uma imagem de uma só cor E fotos, que entregam você papel de parede no rolo da câmera São fotos personalizadas ao seu gosto Então escolhe o que mais lhe atende e adicione o seu papel de parede do WhatsApp iOS Pronto, agora você sabe como trocar o papel de parede no WhatsApp tanto no iOS como no Android E você deseja trocar o seu papel de parede, é só você seguir o passo a passo do TechWatch Essa foi mais uma edição do TechWatch Agradeço a sua presença até aqui no final do nosso vídeo E lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário sobre o vídeo E seguir o nosso perfil, o perfil do TechWatch Para você estar recebendo nossos conteúdos e se manter sempre atualizado Sobre a tecnologia conosco, com o TechWatch Muito obrigado e até o próximo vídeo TechWatch, a tecnologia está aqui E até o próximo vídeo E aí